Música Foi realizada nesta segunda-feira no auditório da Escola do Legislativo a palestra Mulheres Centenárias, a década de 1920 e a afirmação feminina nas instituições brasileiras. O evento faz parte das ações comemorativas ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Existe uma história que é feita pelas mulheres, com a participação efetiva das mulheres e a gente precisa trazer nesse 8 de março, nesse mês de março, essa participação à tona. Porque é importante que a gente lembre que uma história sem mulheres não existe. As mulheres existem, estão na história produzindo, então a gente quer conhecer essas mulheres. Tanto aquelas que são importantes para o Parlamento e que fizeram, travaram várias lutas pela democracia, pela conquista do direito ao voto, quanto aquelas que foram efetivamente eleitas e que hoje estão aqui também na LERJ, na 13ª Legislatura. A palestra foi realizada pelo historiador da LERJ, Douglas Libório, e aconteceu de forma presencial e virtual. 66 pessoas participaram, entre servidores da LERJ, câmaras municipais, professores e profissionais do setor de artes. A ideia foi resgatar a contribuição das mulheres mais representativas a partir dos anos 1920, que foram relegadas ao apagamento intencional. O evento também teve o objetivo de evidenciar como os mundos da arte e da política na Primeira República tiveram uma atuação marcante de mulheres artistas, sufragistas que lutaram pelo direito do voto e ditas modernas. Douglas destacou algumas delas. Nós vamos, principalmente, abranger o período da história da arte. Então, o que nós vamos estar analisando, principalmente? Figuras como Julieta de França, a primeira mulher escultora a ganhar o prêmio de viagem para o exterior da Escola Nacional de Belas Artes. Georgina de Albuquerque, a primeira mulher a dirigir a Escola Nacional de Belas Artes e a fazer a primeira pintura histórica de uma artista feminina. E pensar outras formas de modernismos, outras formas de primitivismos, a partir do panteão modernista paulista. Tassila do Amaral, Anitta Malfatti e Regina Gomi de Grais. Ainda dentro das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, outra palestra será realizada no dia 11 de abril sobre o direito das mulheres. A gente vai mostrar o seguinte, os direitos das mulheres fazem parte do que a gente conhece como direitos humanos, que são os direitos dos homens e das mulheres. Mas esses direitos das mulheres, eles demoraram um pouco mais ao longo do tempo para serem reconhecidos e efetivados. Então a gente vai falar de conquistas como o direito ao voto, da conquista da igualdade no mercado de trabalho, da conquista a viver uma vida livre de violência, que é bem mais recente com a Lei Maria da Penha. E vamos debater um pouco sobre como essas conquistas precisam ser fortalecidas. Não basta a gente ter leis que digam que a igualdade de direitos entre homens e mulheres existe. A gente precisa também ter práticas e atitudes para que mais pessoas conheçam as leis e essas leis possam então ser efetivas. É de interesse da LERJ que todas as pessoas conheçam quais são as leis que promovem a igualdade entre homens e mulheres. Então, dia 11 de abril aqui na escola, a gente já está com as inscrições abertas. O link está disponível na bio do nosso Instagram, que é arroba Escola do Legislativo Rio. Todo mundo pode entrar lá, nos seguir e acessar esse link para fazer a inscrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho